Olá! Na nossa dica de hoje a gente trouxe aqui um produto muito interessante, muito prático e muito fácil de você usar. Tudo isso as empresas têm se preocupado em facilitar na hora de você fazer o artesanato. Então você que está começando agora, principalmente, olha que interessante que a Selga trouxe para você fazer seu artesanato. Isso aqui é um metalacê. Por que um metalacê? Ele já vem com o acrilom. E o interessante é que ele já vem todo quiltado, olha só que legal, todo o tecido já vem quiltado com as linhas e com estampas. Então aqui nós temos os quadradinhos e no meio dos quadradinhos ele tem um ursinho. Olha que legal, ele já vem decorado. Então aqui vem uma peça que tem dois metros e vinte mais ou menos. Então para você que gosta de fazer coisas, principalmente coisas de bebê, infantil, de criança, é muito fácil e muito prático de você usar. Aqui no caso você vai ter que usar um forro, porque atrás ele vem todo quiltado aqui e aí você pode colocar um forro. Por que ele já vem forrado? Porque às vezes você pode fazer, por exemplo, um jogo de protetor de beço, que fica muito lindo no caso para você fazer um protetor de beço de criança. E aí você de repente gostaria de fazer um outro tipo de bordado ou usar uma plique. Então ele vem sem o forro. E às vezes você pode usar um outro forro mais simples também, que não encarece tanto a peça. Uma outra ideia também, que você pode fazer a umfada, você pode fazer um edredom, uma mantilha. Então dá para você fazer várias peças com metalacê. Além do jeito que já está, nós temos outras estampas também. Aqui nós temos lilás, só com os quadradinhos. O lilás ele vem mais liso. Ele não tem ursinho como verde água, que é o primeiro que a gente mostrou. Então ele já vem todo lilásinho, já aqui o tadinho. Aí nós temos no amarelo. Olha só. O amarelinho. O amarelinho ele já vem com umas bolinhas no meio da costura, nas divisões dos quadradinhos. E o formato do quadradinho já é maior. O amarelo. E aqui nós temos o rosinha para as meninas. Olha que fofinho o rosinha. Aqui nós temos o azul para os meninos, que também vem com uma bolinha. Além dessas cores, que são as cores básicas para criança, geralmente para o bebezinho. Então nós temos o rosinha, nós temos o azul, o amarelinho, que é neutro, e o verde água, que é neutro. Então tem outras estampas. E tem o bege também. Então, algumas dessas estampas nós temos de todos os modelos. Por exemplo, de ursinho, tem rosa, tem azul, que vem esse ursinho no meio. Então, para você, você que quer enfeitar mais, achou que está muito simples, gostaria de fazer algo mais aqui. Então, hoje nós trouxemos uma outra ideia, que é os apliques. Olha que legal. Esses são os apliques termocolantes. Muito fácil de usar. Eles já vêm bordados e você pode estar aplicando. Então, aqui no metalacê, você vai poder colocar essas aplicações. Por exemplo, são termocolantes. Por que elas são termocolantes? Elas são bordadas, com linha, e já vem alguns desenhos. E você pode passar o ferro. Por quê? Ela vem com a cola atrás. Então, quando você passa o ferro, ela derrete essa cola e adere ao tecido. Esse tecido, por exemplo, desse produto, ele é 100% algodão. Então, você pode passar o ferro. Mas as linhas, elas são em seda. Então, o aconselhável é que você use um paninho para você passar o ferro em cima. Então, o ferro, ele vai aquecer. Aí, você vai colocar um paninho aqui em cima e vai passar o ferro. E vai estar grudando. Então, é muito fácil e muito prático de você estar usando. Então, nós temos vários modelos aqui na loja. Então, por exemplo, você quer fazer um jogo, um jogo de berço, por exemplo, e quer colocar algum motivo. Igual esse, tem alguns que não vêm com ursinho, por exemplo, não vem nenhum tipo de modelinho. Tem essa corujinha, por exemplo, que você quiser colocar, aplicar, dá pra você aplicar. Ela é termocolante. Se você não quiser colar, você tem a opção de costurar. Você pode fazer uns pontos invisíveis nesse produto aqui. Então, dá pra você passar a linha em volta e tá costurando. Porque se você quiser tirar, é mais fácil. Então, olha que legal isso aqui, ó. Se quiser colocar junto, ó. Ou no cantinho de uma manta, por exemplo, fica lindo. Essa opção. Então, o desenho tá bem suave. Se você quiser fazer uma almofadinha, por exemplo, de lembrancinha de bebê. Então, você pode comprar isso aqui e fazer a parte de cima, tipo um travesseirinho também. Pode usar um aplique, que é uma ideia também. Aí, nós temos vários apliques. Olha, aqui de avião, que você pode estar colocando. Aqui tem um trenzinho, né, soltando fumaça. E todas essas aplicações, elas são termocolante. É do marinheiro. Também tem vários modelos de aplique de marinheiro. Aqui tem do cachorrinho. Ó, tem rosa. Tem ele com bege. Então, você pode estar aplicando também no metalacê. Se quiser fazer uma manta com o cachorrinho, colocar no cantinho, pode estar colocando junto também. Olha, tem do carrinho. Tudo assim, bem infantil, né? Outro aqui. Você pode colocar dois aviãozinhos, por exemplo. Né? Dentro da manta. Aqui e volta. Se você quiser fazer uma barra, dando acabamento, por exemplo, se você fazer uma manta. Você pode estar tanto usando um bordado inglês e volta. Você pode colocar ele reto. Você pode colocar ele franzido. Ou você pode colocar um acabamento também de tecido. Dentro da parte da manta. Tem o aplique do cavalinho. Olha só que legal. Então, sim. São lindas. Essas balarinas. Nós temos ela em lilás e temos ela em rosa. Então, esse produto, ele é muito fácil de aplicar. E aqui na selva, a gente tem uma variedade muito grande desses apliques. Que são todos termocolantes. Temos alguns apliques também que eles são costuráveis. Tipo de feltro. Que você pode estar adaptando em qualquer tipo de artesanato. Mas esse produto que a gente trouxe aqui. Essa novidade aqui. Que é o metalacê. Já quiltado. As pessoas que têm visto esse produto têm amado. Porque realmente tem algumas pessoas que a máquina não faz esse tipo de trabalho. Então, fica com dificuldade de atender até os clientes. Porque a sua máquina não faz esse tipo de trabalho. Então, você já compra pronto. E faz a sua adaptação no seu produto que você quer oferecer para o seu cliente. Ou você quer dar de presente para alguém da sua família. Ou um netinho que vai nascer. Ou um sobrinho. Então, essa ideia do metalacê veio muito em boa hora, né? Para as pessoas que fazem artesanato. Porque cada dia que passa, o tempo está mais curto. E a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E às vezes não dá. No caso do metalacê aqui, a pessoa tem todo o trabalho de medir os quadradinhos, né? Para você estar aí costurando. Para sair tudo certinho. Então, é muito interessante essa ideia do metalacê já vem pronto. Por enquanto, o que nós temos para vender. Somente de bebê. Mas a ideia é de trazer também de outros, outras estampas para adultos. Para fazer colcha. Tanto de solteiro, quanto de casal, almofada. E muito mais. Então, essa foi a nossa dica de produtos de hoje, né? Que a Selva trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!